e como eu faço replante da minha orelha de xireque é se não tem muito segredo né eu na verdade eu gosto de preparar o meu próprio substrato mas eu estou sem tempo então eu já deixei comprada em um substrato barato também que dá para plantas no geral né tanto para as plantas suculentas e também para horta essa minha suculenta também quero fazer o replante dela esse é um substrato que eu coloquei aí a para de relva que eu gosto de usar assim às vezes deixar para decompor e esse é o vaso que eu vou fazer o replante com vocês ela está aí nessa terra arenosa que eu peguei ali do quintal porque eu não queria na verdade assim eu tava meio que sem tempo de falar tava sem terra também de falar vou pegar a terra ali mesmo do quintal mas é uma terra arenosa que acaba ficado que acaba ficando compactado fica dura ali depois a planta pouco desenvolve então na parte da parte do vasilhame a parte de baixo tem furos depois eu fiz uma drenagem com pedras e coloquei um substrato velho vou fazer a retirada da orelha de xireque né ver como é que estão as raízes e depois eu coloco substrato novo por cima é uma planta que eu cultivo a meia sombra ela pode ser cultivada ao sol ela fica com com as folhas verde amareladas e com as bordas assim um um tom assim é avermelhado igual ali a planta de jade né que eu tenho quando apanha só fica com o tom assim verde amarelado as folhas e com as bordas ali avermelhadas uma vez que eu conferi ali as raízes que tá tudo ok né posso fazer poda de raiz depois posso dividir a planta mas no momento eu vou replantar elas ela né assim mesmo tá ali parece que um V de Vitória mas depois eu vou ver como é que a planta vai desenvolver e logo vejo né se eu faço a divisão não é uma planta e fácil de cultivar de fácil propagação ela dá uma flor uma flor assim pequena esbranquiçadas é uma flor assim bem delicada é preciso apanhar um bocado de sol também né para que ela venha a florir e é uma das minhas primeiras suculentas assim quando eu comecei a ter suculenta em casa eu escolhi comprei né na verdade a orelha de xireque e a planta de jade foram as duas as duas primeiras suculentas eram miniaturas assim vieram num vaso pequeno e eu depois né a medida que quando eu cheguei coloquei num vaso maior depois né vou colocando nos vasilhames maior e sempre fazendo mudas né sempre fazendo mudas dos galhos só que ela além de ela é uma planta resistente mas claro que quando a gente apanhou geada eu pensei que ia perder a minha orelha de xireque porque eu tenho lá outras orelhas de xireque nos nos vasilhames ali maior e ficou tão feio ficou assim chegou apodrecer porque apanhou geada queimou e depois chuva em cima ainda por cima da falei pronto vou perder as minhas orelhas de xireque né bem o replante está cá espero que tenham todos gostado